E agora galera, atenção, todo mundo em pé, que essa dupla merece, essa dupla surgiu aqui, arrebenta o Brasil inteiro, eles são super simpáticos e realmente, olha aí, um milhão de cópias vendidas no primeiro disco, um milhão no segundo, mas o disco já saiu faz dois meses só, Claudinho e Bochecha galera! Um milhão de cópias do segundo disco, essa dupla vem pra limpear. Quando você vem, pra passar o fim de semana, eu fico, está tudo bem, Mesmo um tiro com grana, é que você ignora, tudo que eu faço e depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quando você vem, pra passar o fim de semana, eu fico, está tudo bem, mesmo duro com grana, É que você ignora, tudo que eu faço, depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. É muita hosadia, eu tenho que recorrer, eu faço, eu vou deixar você, mas tudo que eu faço, Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar. Quero te encontrar, quero te encontrar. A dupla mais querida do Brasil, comemorando um milhão de cópias do segundo disco, Claudinho e Buchecha do Nomingão. Obrigado, garoto.